E o verme, simultaneamente Perrompa a mão Quem defende A previsão é de mais de 200 mil mortes se nada for feito Primatizar a política social e de assistência A mata triste, dolorosa De 500 mil vítimas Da Covid e do descaso Da Covid e do Bolsonaro O Brasil matada da maioria do nosso país Parabéns a todos que vieram Aqui na palestra, em todo o Brasil A gente tem no comando do país um presidente que é totalmente omisso Totalmente omisso às necessidades do povo brasileiro A gente está no meio de uma pandemia E tudo o que o presidente faz é um desserviço para a população brasileira Ele incentiva as pessoas a saírem sem máscara Ele propaga remédios que não tem nenhuma comprovação científica O Brasil matemática O que é o Bolsonaro? O que é o Bolsonaro? Para se contrapor a essa política negacionista, infelizmente, o dia 19 de junho de 2021 entrará para a história como o dia que, infelizmente, o Brasil atingiu a triste marca de 500 mil mortos.